Boa noite. A terra que Márcia Goldschmidt escolheu para viver é de dar água na boca. Nós agora vamos a uma região chamada Serra da Estrela, berço de um queijo irresistível. Um queijo especial, feito com leite de ovelhas e considerado uma maravilha gastronômica. Meu Deus. A receita passa de geração para geração. Na fazenda, flagramos os primeiros passos de um filhote recém-nascido. E o caminhar difícil de um menino de sonhos modestos. Por que vai ser melhor lá? Porque vou viver no prédio. Mas inspiração grandiosa. É incalculável o orgulho que eu tenho deste garoto. O Irresistível Queijo Português Estamos na Serra da Estrela, um dos picos mais altos de Portugal. Um lugar simples, mas cheio de vida. Aquela ovelha faz 15 minutos que ela se tornou mamãe. Foi tão rápido que não deu tempo nem da gente pegar a câmera para poder registrar aqui o nascimento. Mas já está de pé. Elas estavam deitadas e agora a cria está aprendendo a caminhar devagarzinho. O rebanho segue em frente. Estes animais são os grandes responsáveis pelo sabor do queijo Serra da Estrela. Por isso, todo cuidado é pouco. É preciso ter muito cuidado com essa vegetação onde elas estão, porque há muitas plantas ácidas. Se as ovelhas comerem essas plantas ácidas, é claro que o leite também vai sair ácido. E por consequência, o queijo também. Mãe e filhote ficam para trás, se cheiram e se reconhecem. A gente não pode chegar muito perto, é claro, porque a mãe está tentando proteger a cria, né? E nessa hora ela fica um pouco mais agressiva. A ovelhinha que nasceu agora está tão fraquinha que é preciso levá-la até o rebanho. Primeiro, porque ela não tem forças para fazer esse percurso todo. Ela está começando a caminhar agora. E segundo, para ela entender que ela precisa acompanhar o rebanho. Ela até vê o rebanho passar, mas ela precisa entender que ela vai atrás. E é nessa hora que eles levam ela até lá. Posso levar? Posso pegar. Ah, então deixa eu pegar ela aqui. Está molhada. Está molhada ainda. Oh, guri, é que tinta que tu é. É um macho. Ah, é um macho. Falei errado. É um guri. É um gurizão. O ritmo do meu caminhar parece ter agradado ao filhote. Já vai dormir? Tem estouramento logo. Normal. É normal? É normal. Mas nasceu agora e já vai dormir, cara. Já está com sono, se apoiou aqui no meu braço. Já está. O olhinho está fechando. Vai dormir. A mãe já está gritando lá no fundo. A mãe fica até com ciúmes. E eu com medo. Ixi. Não tem desmedo. Sei lá, né? A mãe. Eu tenho. O tamanho dessas guampas na cabeça dela. Calma, calma, mãezinha, que estou levando só. Calma. Está aqui teu filho. Calma. Ele não tem nome ainda, né? Não, não tem nome. Que nome a gente pode pôr? Que nome se dá normalmente para uma ovelhinha? Campeão. Como? Campeão. Campeão? É. É um bom nome, campeão. Bom, aqui já está o rebanho. E agora vai ser um instinto animal. Daqui em diante ele vai provavelmente entender que tem que seguir aqui as outras ovelhas. Vem cá aqui. Campeão, ainda não sabe. Mas ele terá um novo amigo. Tão vitorioso como ele. O Davi. Este menininho é um dos funcionários da fazenda. Ele ajuda o pai e o avô em quase todas as tarefas. Liga e desliga as máquinas. Toca o rebanho. Ordenha. Mas sabe do que ele mais gosta mesmo? O que é o mais legal de fazer queijo? Meter a colhada dentro da forma. Fazer a colhada é o mais legal? Ou o mais legal é comer o queijo depois? O queijo depois. É, eu prefiro comer o queijo. Ele sonha em morar numa cidade grande. Uma cidade bem grande. Maior do que aqui onde você mora. É. Por que vai ser melhor lá? Porque vou viver num prédio. Ah, você quer morar num prédio. Davi tem dificuldade para caminhar. Um problema diagnosticado quando ele tinha dois anos. Por volta dos dois anos é que ficámos a saber o que é que ele tinha. Aí descobriram o que, José? Descobrimos que ele tem uma parapresa espástica, uma perna direita, que dificulta um bocadinho a locomoção motora. Isso atrapalha muito ele no dia a dia? Atrapalha bastante. Há certas coisas que ele não consegue fazer. É uma criança que tem pouco equilíbrio e cai muito mais que as outras. Mas, tudo bem, ele não tem medo de cair. Ele gostava que ele aprendesse a ter respeito com as pessoas. E saber que mesmo as dificuldades que ele tem, ele consegue fazer tudo. Isso você gostaria de ensinar a ele? Eu tento todos os dias puxar por ele, que ele também é preguiçoso. O pai é que é. Ele é muito preguiçoso. E às vezes tudo, tudo bem. Às vezes ainda coisa o primeiro do que tudo. Isso é só às vezes. Mas eu tento sempre incentivá-lo a nunca ficar para trás. O pai ensina o filho a apertar o passo. O filho ensina o pai a ir mais devagar. A gente não me tem mais calma comigo próprio, a ter mais amor por tudo. Foi a coisa melhor da vida, foi ele. Já veio, já tinha 30 anos, também eu. Mas é o meu tesouro, né? Campeão, vai ter que comer muito capim para chegar aos pés do xodó da fazenda. É incalculável o orgulho que eu tenho deste garoto. O amor pelo neto é tão grande que seu Júlio daria a vida por ele. O senhor se amassona e falar no seu neto? Menciono. Menciono. Eu disse isso à médica. Sou doutora. Se for preciso tirar um órgão de mim e pôr o meu neto, diga aonde nem o que eu fico inutilizado. Se morrer, morrer, já tenho idade. E é assim, de maneira artesanal, que esta fazenda produz de 12 a 15 toneladas de queijo por ano. E tem um segredo na palma da mão. Se tiver as mãos quentes, não fabricam o queijo tão bem como quem tem as mãos frias. A minha mulher tem umas excelentes mãos para fabricar este produto. É um dos segredos este queijo. Há mais. Chega a hora do almoço. E se você gosta de queijo, tenho certeza que adoraria estar no meu lugar. Este queijo é tão cremoso, mas tão cremoso, que se eu botar a mão aqui em cima, se eu apertar ele, a gente já vê, ele chega a afundar aqui o meu dedo. Aliás, ele tem este paninho aqui em volta. Não é só para decorar, não. É justamente para segurar o queijo, porque se a gente tirar o pano, ele já começa a esparramar aqui pelo prato, de tão cremoso que ele é. Meu Deus. Posso pegar mais um pedaço? Pode ser, por favor. Corta aí para mim, senão eu vou acabar exagerando. É todo seu. Ah, é todo meu? Seu Júlio não imaginava. Mas naquele momento, ele criava um monstro. O temível devorador de queijos. Enquanto o senhor fala, posso pegar mais um pedaço aqui? Vou pegar mais um pouquinho só. Posso experimentar com pão? Posso. Se o senhor falar que é tudo meu, eu vou comer tudo mesmo, hein? Agora sim, eu sei que muita gente em casa vai estar com raiva de mim, porque eu vou pegar mais um pedaço desse queijo aqui. É, é impossível não se derreter pelo queijo daqui. E não amolecer o coração com a gente e os bichos por trás desta iguaria. E não amolecer o coração com a gente e os bichos por trás? Para hoje? Ótimo. E não me bagueste.